Oi turma, tudo bem? Eu fui lá pra fazer um passeio em cruzeiro, um Uber e trouxe umas coisinhas já pra minha casa. Não é o melhor, isso aqui não vale um feijão que ele come, mas como eu tomo pouca grana e vai ser uma coisa meio simples pra improvisar, eu já trouxe, eram os dois últimos que eu aproveitei. Gente, quer que eu paguei um desse aqui, ó? Não sei se é a mesma marca não, eu paguei 15 reais e já estragou. Que eu trouxe pra usar nessa casa que eu tô morando de aluguel. E aí o do senhorzinho daqui eu tirei, tá lá no porão guardado. Porque eu, quando eu mudo, eu não gosto de usar. Se for casa de aluguel, eu não gosto de usar. Né? Porque a louça que tá aqui, a gente lava e desinfeta o problema quadro. Mas aqui, ó, é onde a maioria das pessoas senta, ninguém senta aqui direto. Eu vou falar uma coisa pra você. E é isso aí, pronto, acabou o final, eu paguei 8,90 pra cada um. Já trouxe os dois, os dois banheiros. É simples, é o Mird. Mas eu nem sei se é a mesma marca não, mas eu paguei muito barato, 9 reais. Vai tomar banho. Pelo menos é novo. Se vai durar até a fundadora, não me importa. Né? E eu tava lá, já aproveitei, na TED, comprei esse daqui. Eu já tinha comprado um. Esse aqui foi 5,70. Mas esse daqui eu achei ele também legal. Mas outro também vou usar. Ó, pra apoiar na pia. Olha. E eu tinha transparente só. Muito legal, né? Porque eu vou ter pia nova. Não sei quando, nem o mês, nem o dia. Mas eu já comprei. Porque eu achei legal. Já ter guardado. É um desse aqui. Você encaixa lá, ó. Nossa, eu achei o máximo, cara. Tem uma beiradinha aqui, ó. Gostaram, meninas? Ai, gente. Eu já fiz esse filme antes. Já vi isso antes. Muito bom. Como que eu gosto disso, gente. Como que eu gosto de comprar as coisas que eu tô construindo. É simplesinho. Ai, a prima falou. Seu tia, você vai levar isso aí, tia? Ela me chama de tia, né? Eu tinha 19 anos. Filho do meu primo. Tia, você vai levar isso aí. Porque você não leva almofadado. Falei, por quê? Porque almofadado é o olho da cara. E lá também tinha os almofadados. Que eu já comprei na maior tédio mesmo. Quando eu construí minha casa que tá alugada. Que eu comprei um que tinha um cachorrinho. Não me lembro. Uma corujinha. Gente, não durou nada. Eles apodessem tudo. Eles racham aqui, ó. Na almofada. Pra comprar almofadado tem que ser uma coisa bem boa mesmo. Então, pelo menos, aqui ficou velho, joga fora. Agora, o outro que eu tive que jogar fora foi 30 pau. Acho que não. Foi 25. Não me lembro. Eu gostei desse. É esse que vai ser. E pronto. Sem mimimi. Se alguém fizer com mimimi, ó. Ó, ruga de preocupação. Conversa com a minha mão. Ah. Eu sei que já vai ter o mimizero. Nossa, vai comprar uma cento de noito, noventa. Vou. Pô, pelo menos é novo. Tá? E eu tô estudando. E caixa acoplada eu não vou pôr, não. Eu acho que não. Como sempre, eu gosto de colocar. Aí, no que que eu gosto? Coisa boa. No meu conduíte, que é da Tigre. Na minha válvula de descarga, que é da Docol. Ou da Deca. É, só assim mesmo, gente. Cada um com as suas prioridades. Isso aqui, de tempos em tempos, você tem que trocar. Fica velho. Fica nojento. Agora, uma válvula de privado, você vai comprar uma porcaria? Depois você vai ter que trocar reparo? Não, gente. Então, vocês... Não, prende um pouquinho, galera. Ela é, pelo menos não sabe nada, mas alguma coisa, ela sabe. Uma coisa, a gente impõe. Daqui a pouco eu volto. Ah, deixa eu contar pra vocês. Mais uma comprinha aqui por casa. Isso aqui é simples. Isso aqui é simples. Mas a minha casa que tá alugada, eu comprei lá em Mogi, numa promoção, os luxos da cozinha, de 140 por... Saudão mesmo. 70% que foi 39, 49, 90. Não me lembro. Isso aqui custou 2,30. Vai ser esse mesmo, sim, senhora. Em todos os bocais, até eu... Eu vou ver o que eu faço. Porque eu tenho a vida inteira, gente. O ano inteiro, ano que vem inteiro. Todo tempo pra poder trocar. Se eu quiser trocar depois, mais pra frente. Então, vai ser essas aqui mesmo. Paguei 2,30. Inaugurou uma loja aqui e eu comprei. E também comprei uma torneira que tá lá, já na loja. As caixinhas de luz. Como ela tá sem passar cartão, porque a loja é nova. Tá tudo guardado pra não perder a promoção. Acho que até um carrinho de mão eu vou comprar, porque eu acho que vou precisar. Tá super mega barato. 84 reais um carrinho de mão, preto. Certo? Então, eu comprei esse daqui, acho que nem sei quantos que eu comprei aqui. Comprei um monte. Que é o que eu vou usar agora, por esse momento. Acho que eu vou ter que comprar, tá? Pra esse ficar faltando, já vou pegar mais. Porque eu não vou usar outro. Aqui, ó, o papel da promoção. Deixa eu mostrar pra vocês. É, gente, obra gasta, né? Aqui, ó, o carrinho. Tá? Ah, já comprei também quatro desse. Porque são duas pias, tanque e cozinha. Né? Dois banheiros. Um tanque e uma pia de cozinha. Já comprei quatro. Todo lugar tá seis, ó. Tá R$3,90. Dá clona, uma ótima marca. Esse aqui eu não vou comprar, porque eu tenho bastante. Esse daqui que eu comprei. E aqui atrás eu comprei serrinha, mas já deixei lá com o pedreiro. E esse arame aqui. Ah, acho que foi esse que ele achou que tava muito bom, não. Meio ruim. E essa serrinha aqui pra serrar ferro. Mais uma comprinha aqui. Né? Pra casa, nova. Então, foram quarenta caixinhas dessas. Pra botina, ó, de tijolo. Mais dois desse, que são dez. Vai ser desse mesmo, galera. E mais quatro. Sifão. Da chamarca Crona, que não é ruim, não. Dois pra cada banheiro. Ah, um pra cada banheiro e um pro tanque e uma papia. O que que eu comprei aqui, ó? Piscininha, é? Gente, mais uma comprei aqui pra casa. O cara acabou de entregar pra gente aqui, ó. Comprei uma caixa d'água. Tá chovendo. De 500 litros eu paguei 159 reais e 90. Tá na promoção. Isso mesmo. Olha lá, Deus é fiel. Amém, irmão. Vão tentar terminar essa casa por dentro de qualquer jeito, sem pia, sem nada. Agora a churra tá caindo aqui, eu preciso ir, falou? Pra gente sair do aluguel. É isso aí. Ai, meu Deus do céu, a churra tá vindo. Mais comprinha aqui, galera, ó. Tudo bom aí? Vamos emendando uns comprinhas pra casa lá. Tudo pra cima da laje, que desce de cima da laje, tudo tigre. Tá preço bom? Peguei aqui no meu amiguinho, que sempre quando eu construo aqui, a gente pega aqui. Quanto que tá a caixa d'água mesmo, de 500? A caixa d'água aí, ó. Tem da tigre. Mas essas aí, o pedreiro, ele é enjoado. Tá vendo que eu tô levando aqui tigre? Conduíte, mas caixa d'água. Depois também vai cobrir a casa, né? Não sei que ano. Não sei que dia. Né? Vou escolho. Deixa eu passar pra trás. Opa! Preguiça de abrir a porta, gente. Olha pra você ver como é que a pessoa é. Preguiça. Pronto. Turma, então, comprei já. A obra ia parar, não vai parar. E aí vai ter que gastar o cimento lá. Já tá na laje. Enfim, eu consegui comprar. Antes de tudo parar, eu consegui comprar a porta da sala. Consegui comprar todos os portais. E telha. Depois eu vou filmar lá pra vocês. E telha da... Pra fazer uma coberturinha na porta da cozinha e na porta da sala. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a adubadinha da porta da sala. Tá? Foi 10 reais. Esse aqui foi 66 reais. Aí, ó, gente. Eu peguei esse modelo aqui. Escovada. Porque é a única que eu achei melhorzinha. Mais bonitinha. E ela não é baratinha, não, viu? Tinha de 40. Mas eu peguei essa aqui de 66 reais. Mais externa, né? Pra combinar com a esquadria do alumínio do Blendex. Que eu escolhi o cinza escovado dessa vez. Outra vez eu coloquei branco. E com o tempo ele escurece, sabe? E eu vou botar um puxador bacana, compridinho assim, ó. Na porta da cozinha de Blendex. Vai vir junto. Não sei quando, não sei que dia, nem a hora, nem o mês. Mas vai vir. Vamos ter fé. Beleza? Galera, então, olha só. Não dá pra ver agora, ó. Mas eu comprei um tanquinho preto. Tá vendo? Ele é muito fofinho. Ih! Deixa eu ver. Ah, é. Ali, ó. E aí, comprei já toda a parte elétrica, olha. Carta de distribuição. Pra dois banheiros. Que é da Tigre, olha. Ó o jabá. Porque é melhor, né? Pra trabalhar. É mais bonitinho. E aqui dentro tem bala de descarga. Essas coisas assim, entendeu? E aí, ó. Eu tenho esse espalete aqui, mas tá um horror. Já mostrei, né? E ainda tá aqui a caixa d'água. E ainda tem esse espalete aqui. Eu vou aproveitar pra uma outra coisa. Lá na obra. Né não? Meninas, eu faço mais vídeos depois pra vocês. Mostrando mais detalhes, tá bom? Que já chegou o piso. E... Preciso de vestimento do banheiro. Que mais? Arga massa. Rejunte. Bom. Esse aqui vai ser do meu banheiro. Fecha a porta aí. É parcelanato, ó. Foi um mega achado. É o que tem pra hoje. É isso aí. E foi o que eu precisei. Não ia fazer meu banheiro, mas vai ter que fazer por causa da janela de vidro, gente. Entendeu? Aí, ó. Ganhei uns pisos aqui, ó. E depois eu vou fazer umas coisas com ele, sabe? Depois eu vou contar pra vocês onde eu vou pôr esse piso aqui.